E deputados estaduais foram homenageados em uma sessão comemorativa aos 73 anos do Conselho Penitenciário de Roraima. A celebração foi marcada pela entrega da medalha Mérito Conselho Penitenciário de Roraima, Jacir de Souza Cruz. Um reconhecimento ao compromisso e responsabilidade nas ações em Roraima. Jacir Cruz foi servidor público de Roraima e é considerado exemplo de homem público no Estado com mais de 40 anos dedicados à segurança pública. O filho dele, o jornalista Getúlio Cruz, prestigiou o evento. Para todos nós da família, meu pai é um homem de vida muito simples, mais de 45 anos de dedicação ao serviço público. Uma longa, longa história de ligação com a segurança pública e, para nós, é o reconhecimento de quem, na simplicidade, passou por esta vida deixando uma marca profunda na sociedade local. O atual presidente do Conselho Penitenciário de Roraima, Ronei Cruz, é neto de Jacir e falou sobre a importância das homenagens. Muito gratificante para o Conselho Penitenciário estar na data de hoje homenageando pessoas que fizeram parte da história do Conselho, fizeram parte do sistema prisional. Esse decreto do governador Denário veio a calhar com isso, além de homenagear uma pessoa de grande relevância, que é o seu Jacir Cruz, com o nome da medalha Mérito do Conselho Penitenciário. Eu pude conhecer mais ainda a história do meu avô, que foi um ícone na segurança pública há 40 anos, dedicado ao Estado. Eu estou na metade dessa caminhada, mas muito feliz por ter chegado até aqui. O primeiro presidente do Copen esteve entre os homenageados e destacou o trabalho desenvolvido pelo Conselho ao longo de mais de sete décadas. O Conselho tem uma longa história de trabalho social, eficaz, no ex-território federal de Roraima, agora no Estado de Roraima. O Conselho sempre marcou presença, sempre esteve atuante. Tive a honra de ter sido o primeiro presidente do Conselho, já como Estado de Roraima. E o trabalho, pelo que eu percebi agora, ele continua eficaz, continua com a mesma grandiosidade. Então, só parabenizar a existência do Conselho por esse período todo. O deputado Jorge Everton representou o Poder Legislativo na cerimônia e recebeu a medalha do Conselho Penitenciário. O parlamentar é delegado de carreira e já foi diretor da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo. Ele também recebeu a medalha concedida ao presidente da casa, deputado Soldado Sampaio. Eu tenho uma história com o sistema penitenciário do Estado. Eu fui diretor da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo. Eu fiz parte do Conselho. No momento em que o Estado vivia uma crise, existiam várias fugas. Era necessário fazer uma reestruturação e nós tivemos a coragem de fazer o enfrentamento. No período em que ocorreu a Operação Bastilha, diversas pessoas foram presas. E nós conseguimos, naquele período, contornar a situação crítica do Estado. Então, eu dei minha colaboração e me sinto muito honrado e muito grato por essa homenagem. A honraria também foi entregue ao deputado Coronel Chagas, que também já ocupou o cargo de diretor da Penitenciária Agrícola do Monte Cristo. E também já atuou como secretário de Estado de Segurança Pública e secretário de Justiça e Cidadania. Foi uma experiência incrível e que nos mostra a importância do trabalho daqueles que atuam no sistema prisional, a importância deles para a segurança pública do nosso Estado. Fico muito honrado e, com certeza, isso ficará marcado de forma indelével no meu coração. A homenagem também foi entregue ao governador do Estado, Antônio Denário. O chefe do Poder Executivo assumiu a gestão como interventor em 2018, logo após ser eleito para o primeiro mandato como governador. Na época, o sistema penitenciário passava por um momento tenso, marcado por rebeliões, fugas e chacinas. Hoje é um reconhecimento e um momento de firmar um compromisso com a nossa população, que pode hoje contar com um serviço público muito melhor do que há quatro anos atrás. A solenidade homenageou 29 personalidades, entre servidores públicos, diretores e parlamentares.